Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Aki, galera, bem-vindos de volta à Heart of Iron 4, jogando com o México Católico aqui, com sempre mais que é um prazer ter vocês comigo, galera. Tá na hora, tá na hora de terminar de passar o carro aqui na América do Sul, tá? Inclusive, eu vou começar a justificar minha guerra aqui contra o Brasil. 90 dias, 3 meses, é bastante tempo que eu não vou fazer isso. Eu vou justificar pelo Rio Grande do Sul, aí tem... Ah, por Santa Catarina, talvez. Yep! Ah, não, Rio Grande do Sul mesmo. Rio Grande do Sul, Iris. Vou começar essa justificativa aqui, eu espero que os aliados não intervenham, acho que eles não vão intervir ainda. E, galera, eu gostaria de saber uma coisa de vocês, tá? Eu tava pensando. Eu poderia simplesmente conquistar o resto da América do Sul aqui, e daí já ir pra cima dos Estados Unidos e encerrar a série. Ou eu poderia me juntar à União Soviética. Deixa eu ver se existe alguma chance. Talvez não. Na verdade, existe. Você me daria acesso? Ah, eu não daria acesso. Tá, o Japão me daria acesso, isso já é o suficiente, eu acho. Mais ou menos, né? Preciso de Manchuku também. Japão e Manchuku. Eu não sei. Não, esquece essa ideia. Minha ideia era derrotar o eixo, tá? E depois de derrotar o eixo, ir pra cima dos aliados por aqui. Poderia derrotar Portugal também. E a partir de Portugal, avançar contra o eixo. Isso também não seria ruim. Em Portugal tem muitos navios. E é complicado fazer uma invasão naval em Portugal. Em particular, eu precisaria de ilhas. E eu não tenho acesso a essas ilhas. a não ser que a Espanha nacionalista me dê esse acesso para os portos. Na verdade, eles dão. Hum. Hum. Ele me dá acesso aos portos deles. Será que eu consigo invadir por aqui? A gente vai testar isso depois, galera. Você me daria acesso militar? Daria. Se eu melhorar minha relação com eles e tudo mais, acho que eles dariam. Não sei. Vou testar isso depois, galera. Se funcionar, eu vou propor isso pra vocês. Derrubar o eixo. E então, depois, derrubar os aliados, tá? Seria uma campanha bem bacana aqui pra gente. Galera, eu quero pedir pra você continuar apoiando a série, tá? Deixa esses caras se organizarem. Assim que eles se organizarem, nós vamos declarar nossas guerras. Eu quero pedir pra você continuar apoiando essa série. E como que você apoia essa série? Desce aí, deixa aquele like. Compartilha os vídeos nas redes sociais. Isso me ajuda demais, tá? Deixa os comentários dizendo o que nós poderíamos fazer de diferente aqui na série também. Seria bacana eu poder ouvir isso de vocês. E uma coisa que eu quero comentar, galera, é o seguinte. A decodificação, ok? Eu ia parar um desses caras porque eu queria pesquisar alguma coisa. Deixa eu me lembrar o que era. Essas armas aqui na frente do tempo. Acho que era exatamente isso. Galera, eu gostaria de pedir pra... Acho que não era isso, galera. Era alguma outra coisa. Oh, Deus. Lembrei. Era você. Era você. Tem alguma coisa terminando? Antiaéreo em 24, 23 dias. E codificação em 24 aqui. Depois que nós terminamos os antiaéreos, eu vou pesquisar aquele suporte lá. Companhia de sinal. Faz muita diferença. Galera, eu gostaria de pedir pra vocês, tá? Descerem aí agora e também virem pra SteenCraft, que é a nova plataforma de lives do canal. Quem tá pedindo? Índia holandesa. Não, Índia. So sorry, mas não. Descer aí agora na descrição do vídeo. Clicar no link pra SteenCraft. Vim aqui e se inscrever, tá? Vim aqui na SteenCraft e se inscrever. E acompanhar as lives de lá. Eu faço lives nas quintas... As caras não estão se posicionando. Deixa eles terminar de se posicionar e depois a gente ataca. Eu faço lives nas quintas, sextas e sábados, tá? A partir das 20 horas. Além disso, existem algumas lives excepcionais que acontecem. E qual a importância de vocês me apoiarem lá na SteenCraft? Eu tenho alguma... A Hungria captulou? Ih, é. Aconteceu? Alguma coisa aconteceu. Eu simplesmente cliquei em OK e não lê. Eu gostaria... Por que que vocês... Ah, vocês estão se posicionando aqui. Eu gostaria de pedir pra vocês me apoiarem aqui na SteenCraft. Por quê? Eu tenho algumas metas. Eu tenho um contrato com a SteenCraft que eu tenho que cumprir algumas metas. Acho que esses caras... Não, ainda tem gente chegando aqui. Esses caras terminarem de chegar, sair do mar. E assim nós declaramos nossa ganha. Eu tenho 90 dias, tá, galera? Não estou com tanta pressa que eu tenho 90 dias até atacar o Brasil. E em 90 dias nós captulamos esses caras, com certeza. Vamos... Vamos pra cá. Eu gostaria de você ir... De pedir pra vocês virem pra SteenCraft que eu tenho algumas metas a cumprir. Uma delas é a quantidade de usuários ativos em cada live, tá? Isso faz uma boa diferença pras minhas metas. Sempre vamos com a companhia de sinal urgentemente. Right away. Além do mais, eu sempre faço sorteios, galera, nas lives, tá? Então quanto mais... Eu estou pesquisando essas codificações e esse negócio é muito rápido. O que é isso? O Brasil obteve algum evento em Notion? Meu Deus, você vai demorar demais a se posicionar. Ou seja, vamos declarar essas guerras. Vou declarar essa guerra. Vou declarar essa guerra. Vou ativar minhas ordens. Vocês também estão assim, vocês assim, vocês assim. Perfeito. Vocês também podem ir avançando. Oh, meu Deus, esqueci. É isso que eu precisava promover esse cara. Tudo bem, eu acho que não era possível. Eu não tinha pontos ainda o suficiente, né? É, faltavam alguns pontos. Ok, ok. Vai ter que viver assim. Vamos capturar isso aqui rapidinho. A partir do momento que nós capturamos isso aqui. Não, não. Não quero ninguém na guerra, não. A partir do momento que nós capturamos isso aqui, a gente declara a guerra no Uruguai. Daí a gente vai invadir o Brasil por uma fronteira gigantesca aqui, tá vendo? Eu não acho que eles vão ter exércitos suficientes pra cobrir toda a fronteira. De verdade. Roubar esses caras. Não imagino o... Como é que tá isso aqui? Ninguém vai intervir nessas guerras aqui, não. Bem difícil, bem complicado. E galera, lá na Steamcraft eu sempre faço sorteios, tá? Toda live tem sorteio. E são sorteios de jogos. Eu já sortei mais de, sei lá, 60 jogos no total. Mais ou menos 60 jogos, se não me engano. E... E é isso. Então, além de você concorrer a jogos, além de você me ajudar demais, você... Você também ajuda a bater as metas aqui. Nós podemos bater um papo junto, conversar junto. E é nóis, galera. Onde que tá meu equipamento? Eu tô torrando basicamente equipamento de infantaria. Isso tá ok. Tem muito equipamento de infantaria pra torrar. Em particular, eu tô treinando vários exércitos aqui, né? Então isso também contribui pra quantidade de equipamento que eu tô torrando. A maior parte desses regimentos, galera, não sei se vocês se lembram, mas são regimentos fracos, tá? Regimentos de 6, de weed, de coisa assim. São regimentos fortes, não. Eu basicamente tô ganhando aqui na amplitude. E forçando o ataque, né? Atacando de todos os lados e tudo mais. Nesses casos aqui já devem... Por que que ninguém tá entrando aqui? Acorda de uma vez por todas, caramba. Qual o seu problema? Hum... Ok. Só que eles ainda tão engolindo aqui. Isso tá ok. Tá. Essa amplitude aqui ficou grande. Ah, não tem problema. Quer saber? Em... Você, exército, depois que vocês fizerem isso aí, por favor, puxem pra cá. É isso. Ó vai. Ok. Vocês não estão forçando a assunção. Alguém deveria estar forçando a assunção, por favor? Só pare esse exército aqui, pelo menos. Que eu consiga chegar aqui embaixo. Atravessar o rio. E depois que eu atravessar o rio vai ficar bem mais fácil. Ok. Agora sim. Ok. Invasão naval? Da Argentina? Interessante. Ok. Pode invadir aí, Argentina. Quando você invade... Quando você faz uma invasão naval, eu faço invasão no seu... Do território inteiro. Ah... Peguei colegiado militar. Maravilhoso. Agora que são elas. Vamos com uma ordenização das armas, primeiramente. A xilharia de suporte. Armas de infantaria. Esqueci toquei. É isso mesmo que eu quero. Pra me permitir pesquisar. Armas de infantaria à frente do tempo. Esses caras estão indo pra Córdoba. Ele tá tentando dar suporte ali. Não. Ok, então. Bom, guys. Caramba, vocês não vão conseguir entrar nessa unção? Sério, é isso? Como é isso? Eu tô atacando aqui de frente. Passei isso. Na verdade, força aqui, velho. Esforçam aqui. Esforçam aqui. Esforçam aqui. Vamos capturar esse cara de uma vez por todas. Ok. Agora sim. Já estão tentando dar reinforcement aqui. Acho que não vai dar tempo. Pronto. Capitulou. Já era. É em tudo, Paraguai. Eu quero... Liberar pra Bolívia, não. Quero tomar todos os estados. Passar bem. E é nóis. Maravilhoso. E você ainda tem uma linha, certo? Yep. Já tô tendo invasão. Ei, você, por favor. Contém isso aqui. Na verdade, vou até colocar mais unidades aqui. Pronto. Contém esses caras aqui. Esses caras não tem supply, né? Então, isso aqui foi meio que loucura deles. Que loucura desses caras aqui. Ok. Enquanto isso, a gente continua invasão da Argentina. Invade a Argentina por todos os lados assim, simplesmente não dá nem graça. Entendi essa amplitude aqui um pouquinho. Tudo. Isso aqui. Ver que... É, estou ok. Aqui estão totalmente sem supply, né? Alguém recuando pra cá, inclusive. Venha pra cá. Pegar isso aqui. Provavelmente eu vá atacar o Uruguai aqui também. Divisão grande aqui por terras, mas tá ok. Talvez eu ataque com o meu melhor exército. Um exército azul aqui. Vou fazer isso. Vou usar meu exército azul pra atacar o Uruguai. Acho que esse cara finalmente pode ser promovido. Cara, por que que tá tão difícil pegar pontos de poder de comando? Menos 26% por causa do suporte de guerra. O suporte de guerra tá baixo. Tem guerra ofensiva aqui. Uau. Você, ao invés de fazer isso, vamos... Contornar a capital deles, vai ser mais efetivo. Vai ser bem mais efetivo, inclusive. Uru, uru, uru. Bem. A área avançada, maravilhoso. Eu... Fico com vontade de pegar isso aqui em 129 dias, mas não vou fazer isso não. Aqui já, a companhia de sinal já tá. Então agora eu vou descer de novo no meus doutrinos, usar minha experiência aqui pra fazer isso. Minha experiência tá subindo muito rápido por causa da minha guerra, da guerra dos soviéticos. Caras rodearem aqui um pouquinho. Maravilhoso. Ok, é isso mesmo que eu quero. Eles podem atacar aqui também. Eles podem atacar aqui. Eventualmente esses caras aqui vão cair. Ah, Mongólia tá pedindo alguma coisa. Não, Mongólia. Sorry. Não vai rolar. Agora sim. Agora eles capturam. Tá entregue com sucesso. Mais uma invasão naval. Onde? Do outro lado agora. Por favor, eu ataque aqui. Ok, é isso. Esse cara aqui tá defendendo a invasão naval. Ok. Argentina. Você é nossa. Thank you. Vamos lá. Agora é o seguinte, galera. Você. Fazer essa linha de frente. E vai atacar. Assim. Esse exército. Eu quero... Uma linha. Aqui. E você vai atacar. Nessa direção. Perfeito. Esse exército. Eu quero só segurar essa borda. Aquelas que nem vão atacar. Eu preciso assegurar aquela borda ali. Nessa direção. E o exército verde. Eu vou fazer só um reforço aqui no meio. E vocês vão atacar. Nessa direção. Deixa esses caras se organizarem. E assim que eles se organizarem. A gente vai preparar o ataque. Todos vocês iam pra cá, por favor. Parar de torrar equipamento aí. Treinando. Eu posso evoluir. Melhorar ainda mais minha artilharia. Vai ser maravilhoso. Vou comprar aço. Ei. De aço. Quantas fábricas eu tenho nesse momento? Algumas. Deixa eu colocar essas infraestruturas pra cima. Tem um forte aqui. Um pampas. Galera. Nós partimos, sei lá. De cinco fábricas. Que é o que nós tínhamos. Nós temos 70 com 51. 130 fábricas nesse momento. 120 fábricas nesse momento. Quero que eu já tenho objetivo de guerra. Em você eu estou justificando. Justificativa aqui. What? Minha justificativa tá pronta? Vai até 9 de fevereiro. Oh. Não tem muito tempo assim não, galera. Vou me organizar aqui logo. Mas nós vamos ter problemas. Vou pegar a codificação aqui. De codificação aqui. Maravilhoso. O exército tá ficando forte, galera. Ficando forte. O que o que? Uau. Minha mão de obra tá zerada. Minha mão de obra tá zerada, galera. Eu não tinha reparado isso. Posso subir pra serviço obrigatório? Posso. Serviço obrigatório, Iris. Amba, eu não tinha visto isso. Bem ruim. Minha mão de obra já está zerada. Tudo bem. Eu posso promover você finalmente? Ainda não. 0.1 tem 7 a mais. Oh, good god. 0.21. 0.21. 0.66 agora de suporte de guerra. Acho que isso vai ajudar. Caramba, galera. Minha mão de obra sumiu. É, eu realmente vou precisar do Manpower brasileiro. O que é que tá? De fábricas. Fábricas tá ok. Talvez daqui a pouco eu até possa começar a investir de fato em... Em... Aviões. Não que eu vá superar o poderio aéreo desses caras. Mas, enfim. Vou tentar alguma coisa nesse sentido. E... Por favor. E eu não tenho tanto exército assim. Ainda. Hum. Coincidiu desse exército e esse exército tá junto. Ok. É, Brasil. Não vai dar pra você se segurar, não. Em janeiro. Até quando que vai mesmo? 9 de fevereiro. O exército vermelho já se posicionou lá em cima, já. Modernização das armas. Beleza. Isso aqui é o quê? Tecnologia de blindagem. Isso aqui não me interessa nada. Também não. Não? Eu queria pegar essas coisas aqui embaixo. Essas artilharias aqui. Quer saber? Eu vou juntar pontos agora. Na verdade... Na verdade... Não, eu vou juntar pontos agora. Vou juntar alguns pontos. Porque eu preciso sair clicando nessas coisas aqui. Pra integrar todo mundo. Ah. É um salvador. Eu ainda não peguei. Eu esqueci desse cara. O cara tem 42 divisões aqui, galera. Meu Deus do céu. Vai ser um porra invadir isso aqui. Quase deixando ele pra trás. Ok. 26 de janeiro. Exércitos ainda se posicionando. Os caras aqui não estão nada confiantes. Olha só. Vocês vão invadir devagar. Você pode ser... Depertado. Você pode ser extremamente cauteloso. Perdão, galera. Meu Deus. Estou morrendo. Estou morrendo. Estes caras se posicionarem aqui. Zerado de mão de obra. Não acredito nessa. Ponto. Chegamos. Pelo menos o Brasil será meu Puppet. E meu Puppet terá mais ou menos uns 3 ou 4 milhões de manpower. E eu tenho equipamento suficiente pra poder anexar ele rápido. Então, nossa mão de obra vai vindo ali. Pena. Vamos ver se eu posso promover aquele cara agora. Ip. Eu posso promover ele. Você é esse cara, né? Gostaria que você viesse pra cá. Perfeito. E aqui eu vou colocar um novo comandante. Tem mais um de ataque e mais um de planejamento. Isso é maravilhoso. Infelizmente, eu não consigo pegar isso aqui, né? Você tem que margar a logística. Oh, God. Oh, God. Margar a logística é muito bom. Quanto eu tô fazendo por dia? Ponto 28, ok? Opa, opa, opa. Acho que dia 7 é o meu limite. Dia 9 é o meu limite. Ok. Eu preciso declarar a minha guerra, galera. Galera, mas eu vou declarar essa guerra contra o Brasil no próximo episódio, tá? Vou encerrar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Como sempre foi muito mais um prazer ter vocês comigo. Um grande abraço do Waka e até mais. Tchau, tchau.